Fala pessoal, quer aprender a fazer uma sobremesa na grelha? E esse aqui é um remake e eu vou ensinar você passo a passo de como fazer essa sobremesa super saborosa Banana grelhada com doce de leite, coco ralado ou se não granulado de chocolate Quer aprender como é que faz essa maravilha de sobremesa? Só que é pra depois que aquele cunhado lá come e feitos ganado depois do churrasco Então eu vou ensinar você a como fazer, beleza? Bora lá! Fala pessoal, hoje eu quero ensinar você a fazer uma sobremesa super top Isso aqui na verdade é um remake que a gente está fazendo E isso daqui a gente vai usar bananas A gente quer fazer essa banana grelhada com doce de leite, coco ralado ou se não granulado de chocolate Meu amigo, não percam que vai ficar sensacional E antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa essa moral pra gente E a gente vai continuar crescendo e isso fortalece demais o nosso canal Beleza? Então essa aqui é uma opção de sobremesa da qual o que? Às vezes a pessoa não sabe o que fazer Ah, o que eu vou levar, o que eu vou fazer aí pra poder assar Ou pra poder ter mesmo aqueles doces gelados e tal Então eu quero trazer algo bem fácil, bem prático Pra você fazer no seu churrasco, onde todo mundo vai se deliciar Uma bela banana assada com doce de leite E qualquer outro tipo de confete que você colocar aí Tá muito bom? Então bora lá pra churrasqueira Pelo caso, nós vamos colocar as nossas bananas na churrasqueira E ele vai ficar aqui assando até a casca toda ficar queimada Ficar marronzinha Ou até mesmo quando ela for abrir aqui do lado Daí a banana vai estar bem assada e vai estar no jeito Então a gente vai grelhar os dois lados dessa banana Depois daqui a pouco a gente já põe ali na mesa Pra poder fazer todo aquele processo de rechear ela Assiste, você vai ver como vai ficar Nossa, as bananas já tá no jeito, olha só o jeito que ela tá ficando Tá até saindo aquele açúcar da banana Tá bem assadinha Pode ver que uma já abriu até Ó, aí ó, fiz até chiadinho Então agora a gente vai tirar as nossas bananas E vamos levar lá pra mesa Pra gente começar a rechear essas bananas As bananas já tá no jeito E o que que a gente vai fazer agora? É, as bananas já descansaram um pouquinho Não, brincadeira, não descansou não Então agora você vai pegar aqui e vai abrir, ó Ó, tá bem assadinho Abre a outra aqui Abre um pouquinho Ó, pode Agora Lembra aquele docinho Que o pessoal comprava Mercearia, supermercado Aquele doce de leite Agora a gente vai fazer Um bem bolado com ele, ó Vai pegar E vai, ó Rechear ele aqui, ó Ele é igual aqueles comerciais Esprembro Aí o que sobrou de plástico aqui, ó Dá pra apunhar pra lixar o plástico aqui, ó Aquele esganado não ajuda, né? Então vamos lá Agora Coco ralado Tá fechado mesmo nele Ou Se você não quiser Pode Colocar Granulado Pra criançada Nesse tipo de preparo Nesse tipo de sobremenda Você pode colocar Doce de leite Você pode colocar leite condensado Você pode colocar o que você quiser O preparo é teu Ou você faz do jeito que você achar Melhor Do jeito que você quiser Só que fica Muito, muito bom É Com doce de leite Né? Tem gente Pode colocar canela Também Um pouquinho Polvilhar canela Né? E agora Vamos pra parte Que Eu particularmente Gosto bastante Isso aqui, ó Ó Pega um pouquinho Do leite, ó Aí Isso tá fácil Rápido Muito top E é baratíssimo E ó No único tempo Que você vai ter É Ficar grelhando ali Na churrasqueira Entendeu? Ó Agora Ó Gente Sensacional Lembra bastante Aquele doce É Doce de Aqueles doces antigos Assim, sabe? Lembra Sabor de infância Isso aqui Ó Esse daqui Eu ia pegar o outro lá Acabei esquecendo Ó Pega isso aqui, ó Um granulado Criançada que não gosta de comer fruta Você põe aquele granulado Todo colorido Pra ter esse Com o que é isso Né? Fica Pão pra caramba Ó Sinceramente Não dá pra saber qual Qual é o melhor Mas ó Pra você saber Faça É fácil É rápido É muito, muito bom Bom Uma receita Rápida Isso aqui é um remake Daquilo que a gente já fez Né? Logo no início do canal A gente é um remake A gente tá fazendo Com o maior detalhe Com a maior qualidade De imagem pra você E Tá aí Uma receita super fácil Super simples aí Que vai fazer diferença No seu churrasco Tá bom? Então Você que assistiu Esse vídeo até o final Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa seu like Deixa seu comentário As sugestões Pra gente fazer Alguns preparos aqui Até mesmo Sobremesas Que logo Logo Mais pra frente Vai ter Novidade No canal E ó Se prepare Vai ser Bem Se prepara Você não vai ficar Dando spoiler não Então se você quer saber Se inscreve no canal Aí Ativa o sininho Que você vai receber A notificação Tá bom? Beleza? Fiquem com Deus Um abraço Boa semana Valeu Tchau Tchau Tchau